Fala galera do canal Plantocoleu, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar o que eu faço se minha frutífera não tem floração, não frutifica, o que eu devo fazer? Bem, eu vou falar isso pra vocês já já. Não sei se vocês lembram do meu pé de pitangue, eu falei em alguns vídeos anteriores, foi o primeiro pé, foi onde tudo começou. O meu canal, hoje eu tenho minhas frutíferas aqui aproximadamente... Olha que bonitinha uma borboleta. Hoje eu tenho meu canal aqui aproximadamente há um ano, vai fazer um ano mais ou menos. Eu planto aproximadamente há uns quatro anos, cinco anos. Meu primeiro pé foi o pé de pitanga, ele já tem uns quatro, cinco anos, não sei precisar certinho. E até o presente momento ele não tinha florido. Eu vou explicar pra vocês já já. Primeiramente, cara, vocês são demais. Tava vendo os stories lá, a quantidade de views que a gente tem. Tem um vídeo meu que tem mais de 28 mil visualizações. Meu, isso pra mim, quando eu fiz o canal aqui, fiz despretensiosamente. Fiz mesmo pra curtir, pra passar aquilo que eu tinha aprendido ao longo do tempo aí de plantas. Gosto muito de pesquisar. Vocês são demais. Tem pessoas da Bahia, Ceará, Brasília. Meu, tem um de vários lugares. Faz favor pra mim. De onde você tá assistindo isso daí? Deixa aqui embaixo só pra eu saber até onde o vídeo alcança. Porque, meu, a felicidade extrema aí de saber que esse vídeo chega a diversos lugares. Não gosto de deixar o vídeo muito comprido. Já tá com 1 minuto e 34. Não tenho que correr aqui. Quero deixar com 5 minutinhos no máximo aí. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou virar o vídeo e vou começar a mostrar pra vocês o que deve se fazer, tá bom? Já explico pra vocês. Vamos virar o vídeo pra vocês verem a minha plantação. Olha o jeito que ela tá aqui. Tá um pouquinho diferente do... Deixa eu subir aqui, ó. Tá um pouquinho diferente do que vocês viam antes. Antes ela era mais pra lá. Eu deixei mais pra cá. Por quê? Durante a semana eu não tô ficando mais aqui em São Paulo. Eu tô morando em São José dos Campos. Tô trabalhando lá. Então, minha mãe veio molhar as minhas plantas aqui. Então, eu deixei mais próximo pra ficar mais fácil pra ela. Tá bom? Vou mostrar pra vocês o que vocês devem fazer caso a sua frutífera não dá floração e não fritifica. Tá bom? Vamos virar o vídeo. Perfeito, galera. Vídeo virado. Olha a quantidade. Tem 25 pés de frutas aqui. Eu tenho mais espaço lá. Só que eu não tô aproveitando. Como eu disse, minha mãe tá me ajudando a molhar aqui durante a semana porque eu não estou. E aí, pra não deixar faltar água pra frutífera, que não pode faltar de maneira alguma, tá? Ela tá me ajudando durante a semana, molhando todos os dias, tá? Vamos lá, ó. Meu pezinho de calabura. Tá? Ó. Opa. Aqui, ó. As flores. Florindo e frutificando. Essa daqui é aquela que tem o sabor de algodão doce. Vocês lembram? Fiz um videozinho há pouco tempo aí, falando sobre ela. Dá uma olhada no meu pé de amora. Olha a quantidade de amora aqui, ó. Já comi amora hoje, tá? Deveria ter esperado pra mostrar pra vocês, mas tem algumas amoras boas ainda. Opa. Ah. Acabou de cair uma na minha mão aqui, ó. Tão madurinha que tá. Tá vendo? Olha que bonito. Aqui, ó. Outra madura. Olha quanto. Pé carregadinho de amora. Ó. Fiz alguns videos há um tempo atrás, daqui é meu pé de acerola. A gente acabou de colher. Tá com uns 40 dias, mais ou menos. Pé de acerola. Grandão também. Esse daqui é o meu pé de pêssego precoce. Olha que bacana. Opa. Pera aí. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Olha que bacana. Tá vendo? Vai dar um monte de pêssego. Eu acho que vai dar muito pêssego isso daqui. Olha que bacana. Em todos os galhinhos. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa ele focar. Aqui, ó. Opa, opa, opa. Vamos aproximar um pouco mais pra ver se foca. Eu tô com o celular gravando hoje, tá, pessoal? Por isso tá um pouquinho ruim de fazer o foco. Vamos pra outro galho que vai ficar melhor, né? Aqui também, ó. Tá vendo, ó? Essas partezinhas aqui, ó. É onde vai dar o pêssego. Tá? O meu pé de nésper ainda não frutificou. Tá vendo? Ó, o meu pé de mertilo começou a frutificar novamente. Olha que bacana. Olha os mertilinhos aqui, ó. Aqui na parte de cima também, ó. Lembra, eu dou dica pra como fazer o mertilo frutificar. E eu passei pra vocês o segredo, que é com o bombril. Esse daqui, ó. O meu pé de limão, cara. Dá uma olhada no limão tai chi. Dá uma olhada. É flor que não acaba mais. Dá uma olhada, ó. Em tudo quanto é lugar que vocês veem, é flor, ó. Olha a quantidade. Tá vendo, ó? Não para. Olha esse daqui, ó. Os limõezinhos. Olha que bonitinho. Tá vendo, ó? Onde a gente vai, tem fruto, ó. Olha isso daqui. Olha o outro limão aqui, ó. Então, meu pé de limão, ele não para também, tá? Olha que bonito. Limão é bem bacana de se ter em casa. Olha a quantidade. Olha isso daqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, aqui, aqui embaixo, ó. Que bacana, tá? Isso daí é tudo através da adubação. Eu tenho vídeos, tá? Que falam sobre adubação. Dá uma olhadinha aí no canal. Meu pé de cabeludinha. Dá uma olhada aqui, ó. Olha a quantidade, gente. Olha a quantidade. Olha isso daqui na parte de baixo, ó. Deixa eu ver. Eu acho que por aqui vai ficar melhor para ver. Olha isso daqui. Tá vendo? Então, é para vocês verem que... Verem que realmente, se vocês cuidarem bem... Olha a quantidade aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Olha aqui a quantidade. Então, em todos eles, ó. Em todos os pés. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui, ó. Em todos os pés, ele está todo carregado, ó. Na parte de baixo, ó. Isso daqui é tudo as florzinhas que já estouraram, tá? E vai dar fruto. Olha aqui na parte de baixo. Vamos ver se não vai escurecer o vídeo. Olha lá na parte de baixo a quantidade. Tá vendo? Então, dá muito. O meu pé de jabuticaba, que é guerreiro demais. Eu preciso até fazer uma limpezinha nele, tá vendo, ó. Que é essas partezinhas aqui, ó. Acabou de carregar e agora está dando os frutinhos de novo. Se vocês verem aqui, ó. Logo, logo já está estourando. Olha aqui a quantidade embaixo, ó. Tá vendo? Isso daqui tudo é frutinho que vai estourar. Olha aqui, ó. Se vocês olharem embaixo, é muito frutinho que vai estourar. Então, fazendo a adubação correta, Vai embora. Agora vem o grande momento, né? Lembra que eu falei pra vocês sobre o meu pé de pitanga? Eu tenho ele há cinco anos. A primeira floração dele. Dá uma olhada nisso, galera. Sei lá. Pra mim, eu acho que já deve ter milhares de folhas aqui, ó. Flores, na verdade, né? Olha isso daqui. Carregado demais. Carregado, carregado demais. Nunca vi um pé desse jeito aqui, ó. Dá uma olhada. Em todo ele, tá? Na parte de cima. Dá uma olhada aqui, ó. Nessa parte toda aqui. Olha que bacana, ó. Olha aqui no fundo. Olha aqui, ó. Olha a quantidade. Tá vendo? Olha a quantidade. Olha isso daqui. Olha a quantidade aqui, ó. Tá vendo? Então, esse é o meu pé de pitanga. Eu tenho ele há cinco anos. Foi meu primeiro pé, tá? Eu não desisti dele. E agora ele veio com a primeira carga de flores. Tá vendo, ó? Olha a quantidade de flores que tem nesse pé de pitanga. Eu vou virar o vídeo agora pra falar com vocês um pouquinho. É, então, pessoal. Voltando. Viu como é que ele tá aqui? O que que eu fiz? É, esse pé tem cinco anos. É, uma coisa que eu falo pra vocês. Não adianta vocês comprarem uma frutífera e falarem assim. Ah, eu quero que ela produza daqui três, quatro meses. Não é bem assim que funciona. Eu já expliquei no meu canal como vocês devem fazer a escolha do seu pé de frutífera. Justamente por causa desse pé aqui, ó. Desse pé. Todos os meus outros já frutificaram, sei lá, quatro, cinco, seis, sete vezes. Eu tenho o meu canal há um ano praticamente aqui. E toda vez que eu filmo, eu sempre tenho fruta. É, eu colho fruta o ano todo no meu pomário. Eu tenho 27 pés de fruta hoje aqui. Então, o ano todo eu colho. Não importa a época do ano. A gente tá em pleno inverno agora. Dá uma olhada aqui, ó. Teoricamente era pra reduzir um pouco a produção. Mas o tempo todo. Então, eu explico pra vocês. Dá uma olhada no canal aí. Eu tenho dezenas de vídeos explicando como é que se deve fazer. O que eu fiz com o meu pé? Primeiramente, podação de insolação. Se vocês olharem aqui no meio, tá vendo? Ela bate sol em toda ela. Eu sempre mantive... Vamos aqui, ó. Eu sempre mantive a poda de insolação. Se vocês olharem pelo meio, vocês vão ver que aqui dá pra ver praticamente o vaso lá embaixo. Deixa eu pegar com o celular aqui, ó. Tá vendo? Dá pra vocês verem o vaso lá embaixo. Então, quando o meu sol tá em pleno meio-dia, ele tá batendo sol direto na minha frutífera. Então, vocês têm que ter a poda correta. Poda de insolação pra frutífera é essencial, tá? Segunda parte. Eu explico referente à parte de adubação. A minha adubação é a cada 45 dias aproximadamente. Agora que eu tô viajando, tá? Os espaços às vezes ficam um pouquinho mais curtos, às vezes um pouquinho maior. Mas sempre lembrar. Excesso demais mata a planta, tá? E de menos, ela não frutifica. Então, tem que achar o ponto certinho. Os meus vasos aqui, ó. São vasos de 40 litros aproximadamente, tá? Eu coloco mais ou menos umas 3 colheres de sopa. De adubo aqui em cada uma a cada 40 dias, tá? Como é que eu faço a minha adubação? Eu já passei pra vocês como é que é a adubação. Eu tenho um vídeo falando só de adubação aí. Então, você que tá interessado, dá uma olhada nesse vídeo de adubação que tá realmente incrível. Esse plano bem certinho. Mas vou resumir bem rapidinho. A minha adubação é uma totalmente orgânica, né? E eu tenho também a adubação química, que é o Forte Frutas. Não ganho um real pra falar do Forte Frutas, mas é o melhor adubo que tem, tá? Já tentei vários outros aí. Não adianta. Não funcionou pra mim. O Forte Frutas, ele tem macros e micronutrientes aí. Então, ele foi simplesmente fantástico pras minhas frutíferas, tá? Então, é um adubo com esterco de galinha, humus de minhoca e esterco de curral. Eu faço uma mistura entre eles. Eu coloco também, dependendo da época aí, eu coloco um pouquinho de ureia. Depois você vai lá e quando ela tá frutificando assim, ou quando ela tá florindo, na verdade, né? Quando ela tá florindo, a ureia eu paro totalmente, tá? Porque a ureia, ela é responsável pelo crescimento das plantas. Então, se eu colocar a ureia nesse momento, o que a planta vai pensar? Ela vai falar assim, ah, agora tá no momento de eu crescer e não de frutificar. Então, ela para o sistema de frutificação dela e dá prioridade pro crescimento. Então, nesse momento aqui, só os macros e micronutrientes, tá ok? Pode colocar o adubo de curral. Lembrando, nunca ir em excesso. Tá sempre respeitando o período. Não adianta falar assim, ah, agora que tá florindo eu vou colocar mais adubo. Não, você pode fazer a sua planta parar de florir e frutificar, tá bom? Então, mantenha sempre nesse espaçamento aí de 30, 40 dias. Vai de cada um aí, ver como é que cada planta reage e vai mantendo. Eu acho que o ideal é a cada 30 dias aí você colocar um pouquinho, porque o adubo ele vai dissolvendo ao longo do tempo, tá ok? Um outro que eu queria mostrar pra vocês, o meu pé de araçá. Eu esqueci de mostrar quando eu tava virado o vídeo, ó. Dá uma olhada na quantidade de frutinhas já que tem aí, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Daqui a pouco a gente tá colhendo os frutinhos do araçá. Eu tenho também a ceriguela. Opa, desculpa, é horrível assim, né? Deixa eu pegar meu outro pé de ceriguela aqui. Eu tenho dois pés de ceriguelas, tá? Ó, dá uma olhada aqui, ó. Pé de ceriguela já, frutificando. Tá vendo? Então, o que eu queria passar pra vocês, pra ficar bem claro do tema do vídeo. Tenha paciência, tá? Ah, Paulo, eu não quero esperar cinco anos pra guardar a minha planta. Meu, é legal, cara. É legal você saber que foi você que fez isso daqui acontecer. Que você cuidou da planta, que você teve paciência. E agora eu vou colher os frutos. Olha que bacana. Acredito que mais uns 30 dias aí eu devo tá fazendo o vídeo já colhendo. 30, 45 dias eu já devo tá fazendo o vídeo colhendo os primeiros frutos aí. Então isso é muito bacana. Imagina, eu esperei cinco anos. A fruta que eu mais gosto, que eu mais gosto, é a pitanga. A minha mãe, que me acompanha aqui de perto no canal, ela falou assim, meu, manda esse pé embora, planta na rua aí qualquer, compra outro já frutificando. Eu falei, não, vamos trabalhar o pé. O pé tá bonito. Foi o primeiro pé que eu comprei, não ia me desfazer dele nunca. Ele vai pra minha chácara lá logo, logo. Vocês vão ver eu plantando, eu fazendo a transferência deles. Na verdade, todos esses pés, né? Então vai acompanhando o canal aí que vocês vão ver como planta, como é que cuida dela no chão. Aqui eu tô ensinando como cuidar no vaso, ó, tá vendo? Depois eu vou passar pra vocês como cuidar no chão, como manter a copa dela mais baixa pra vocês colherem o fruto, não precisar ficar com... como é que fala? Com varão pra tirar os frutos aí. Vou explicar tudo certinho pra vocês. Então, vamos deixar bem claro. Pra você fazer ela frutificar e florir, primeiramente, paciência. Primeiramente, mas paciência é nada, cara. Bom, vamos lá. Primeiramente, você tem que decidir, ah, eu quero comprar uma já florindo e frutífera. Eu já falei pra vocês como é que deve se escolher um pé de fruta. Lembra, eu tenho um vídeo aqui, se você não viu ainda, a primeira vez que você tá entrando, entra nos vídeos anteriores, como escolher o meu pé de fruta, o meu pé de frutífera. Você vai ver lá que eu dou as dicas de como fazer a escolha. Você tem as três opções, três ou quatro opções lá, não lembro quantas eu coloquei, mas as principais opções. Já pegar ela florindo e frutificando é excelente, porque você já vai começar a sua plantação já com fruto. Se não for desse modo, eu tenho estaquia, tenho um modo de enxertia. Então, você vai verificar qual que é o melhor pra você, qual que é a sua paciência, o que que tem na sua região e que não é todos que tem. Ah, não achei por estaquia, não achei por enxertia, vai ser por semente. Meu, planta por semente e paciência. De quatro a cinco anos pra florir e frutificar. Dá uma olhada aqui, ó. Veio muito provável de semente, essa daqui, quando eu comprei. Tá? Eu ainda não sabia, não tinha noção, não tinha estudado sobre essa questão. Então, provavelmente veio de semente, mas aqui, ó. Tá aí o resultado, quatro, cinco anos, tá aqui. Eu tenho uma outra de semente que já tá com dois... Dois anos? Não, três anos já. Que é essa daqui, ó. Jamelão. Eu não encontro aqui na minha cidade pra comprar. Dá uma olhada no tamanho do pé de jamelão. Eu tenho quase, eu tenho 1,82m. E aqui eu já venho podando ele, já tinha mais de 2,5m. Tá aqui, ó. Acredito que mais um ano, um ano e meio, vai dar o fruto. Não vou jogar fora. Vamos, é... Ele veio do Maranhão, tá? Eu conheci essa fruta, esse jamelão lá no Maranhão. Ele veio do... Do Maranhão. E eu tô esperando pra... Pra... Começar a frutificar. Meu, vai ser simplesmente espetacular. Então, lembre-se. Primeiramente, escolher o pé da sua frutífera. Se você for comprar num garden aí e já tiver o pé florindo, meu, excelente. Compra ele que você vai ter uma redução de tempo aí gigantesca. Se não tem, pegar o pé de enxertia ou estaquia. Porque esses pés, normalmente, o tempo de frutificação dele é muito menor. Você vai aguardar um ano e meio, dois, estourando no máximo, tá? E se você for fazer por... Por semente. E aí é paciência, cuidar, fazer as podas corretas. Adubação e rega sempre, tá? Rega todo dia. Tudo isso é, lógico, em dia de chuva, gente. Mas rega todo dia. Não deixa a sua frutífera faltar água, tá? Essa é uma das principais recomendações. Então, hoje eu deixei... Hoje não, né? Agora eu deixo minha mãe responsável por isso. Ela rega todo dia. Todo dia eu converso com a minha mãe perguntando se ela molhou minhas plantas. Só pra vocês terem noção. Então, tem que cuidar. Não adianta. É um ser vivo aí. Não pode faltar água. Assim como não pode faltar água pra gente. Não pode faltar água pras plantas. Se faltar água, a sua fruta vai vir menor, tá? Vai deixar de frutificar. Cara, tem muita coisa. Vejam o vídeo. Por favor, deixa um like aí. O like ajuda a gente bastante. Eu consigo... Me motiva, que nem eu falei pra vocês. 28 mil visualizações num vídeo meu aí. Eu fiquei simplesmente encantado. Então, eu tô tentando não deixar o vídeo tão grande. Acho que já tá indo pra 15 minutos. Eu queria fazer um vídeo de 6. Tá? De tanta coisa que tem pra passar pra vocês. Então, foco, paciência. Isso daqui é uma terapia. Isso daqui é incrível. Meu, quando eu cheguei essa semana aqui que eu vi do jeito que tava essa frutífera aqui, a minha pitanga, eu fiquei simplesmente apaixonado e não vejo a hora de comer o fruto dessa árvore. Tá bom? Deixa seu like. Deixa aqui embaixo. Eu falei pra vocês no começo do vídeo. De onde vocês são. Só pra eu saber até onde esse vídeo tá indo. Ah, muito importante. Meu, muita gente vem falando. Ah, Paola, eu faço desse jeito. Eu faço desse jeito. Eu procuro matar minhas pragas daquele jeito. Tudo que vocês falarem pra mim aqui nos comentários, tá? Joga aí nos comentários. Eu testo aqui. Normalmente, às vezes, demora seis, às vezes um ano aí pra teste. Mas eu vou, testo e se realmente funcionar, eu trago aqui pro canal, tá? Eu não vou pegar qualquer informação e trazer pra cá porque é o meu canal que tá em risco, vamos dizer assim, né? Então vocês sabem que os meus pés aqui estão frutificando o ano todo. Todo vídeo que eu faço sempre tem fruta, sempre tá florindo. Então, deixa dicas aqui. Ah, Paola, eu quero que você fale sobre o limão. Eu quero que você fale sobre tal fruta. Se eu não tiver, eu vou trazer a fruta pra cá. O pessoal tá me pedindo carambola também. Carambola foi uma fruta que eu nunca pensei em ter. Vou dar uma pesquisadinha sobre ela. Logo, logo, quando eu tiver mais informações de como se faz, eu trago aqui pra vocês, tá bom? Um grande abraço, cara. Galera, obrigado mesmo pelo like. Obrigado pelas curtidas. Já tô agradecendo antecipadamente os comentários aqui de onde vocês são. Então, se tiverem elogios, dicas, críticas, pode colocar aqui. Normalmente respondo a todos, apesar de eu estar trabalhando um pouquinho longe no interior agora. Assim que eu entro, eu vou respondendo lá, vou agradecendo. As críticas sempre são construtivas. Queria deixar o vídeo um pouquinho menor. Mas adoro falar com vocês. Por mim, eu ficava batendo papo aqui longo, tá bom? Vamos lá. Paciência, adubação, rega, poda. Não se esqueça, vamos cuidar das nossas frutíferas que o presente delas pra gente é simplesmente incrível. Dá uma olhada nisso. Um abraço a todos, até mais.